A CIDADE NO BRASIL 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 Um, uma, tchá 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 tchá, mais duas, uma coisa, tchá tchá tchá, uma, uma, continua, e se quiser, sem nenhuma, também, sem nenhuma, tchá tchá tchá, um, opa, 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 a minha mãe já vai explicar, não, já, obra, a missão, mais uma variação, ela é fácil, quando a gente pegar uma, elas estão a ser mais fácil, e parece ocupar, acho que ela é uma pesquisa ocupar, mas na verdade eu mesmo engano, beleza, então aqui pessoal, a gente fez aqui ó, cavaleiro na direita aqui ó, direita, o que a gente vai fazer aqui agora, mesma coisa, exatamente aqui, pra demonstrar essa mão dela, ó, antes era aqui ó, vai, ó, voltou, agora vai ser aqui ó, suas peças vão pra ela, gira, 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 aqui pessoal, manter essa fundada, já pega outra, né, e faz o sujeito, tá bom, então vamos lá, aí começa com papéis complexos, a gente vai fazendo, vai caminhando, mais um pouquinho, não desespera não, vai ter, vai dar, gira, vou lá, não manter essa fundada, ó, tirou, e aqui ó, vai fazer outra mão, e aqui ó, tirada, pegava sua mão, agora só manter essa fundada de experiência, ó, então, chuveirinho, um pouquinho, e faz o anterior, abaixa, e aí dá, vamos trabalhar, tem um pecado pessoal, vai passar os anteriores, tá, vou passar os anteriores, tchau, tchau, tchau.